Então fala aí galera, eu tô passando aqui rapidinho antes desse vídeo aqui de ensinando como é que bota mods no W2K18 Só pra dizer pra vocês que sim, é bem complicado, sim, é bem demorado o vídeo, deu aí mais de meia hora talvez esse vídeo aqui E se você que é criança, não tem PC, não tem muito saco pra ficar vendo, mexendo com arquivos e tal Não precisa assistir esse vídeo, mas se possível deixa o like aí só pra ajudar Mas esse vídeo aqui não vai ser muito útil pra ti, tá? Esse vídeo aqui eu decidi upar mesmo assim pra aquela galera que quer ter uma ideia Que quer começar a entender um pouco mais o que serve cada programa de mod Pra que serve tal arquivo, o que significa tal arquivo, o que significa tal programa, tá bom? Então pra essas pessoas esse vídeo aqui vai ser bem útil Pra as pessoas que é mais infantil, a galera que é mais criança que só joga no PS4, não tem PC Tipo não sabe mexer muito com PC, esse vídeo não vai ser muito útil, tá bom? E outra coisa que eu tenho que deixar clara aqui é que esse tipo de mod que eu vou ensinar a instalar aqui agora Não serve pra todo tipo de mod Então por exemplo, esse vídeo aqui vai ser ensinando a instalar personagem No caso o Ray Mysterio não tem 2K18, então a gente vai adicionar um novo personagem ao 2K18, certo? Agora, se você, por exemplo, o Woken Matt Hardy, que eu ainda vou trazer pro canal No caso dele tem o Matt Hardy no jogo, só que não tem as Titan Thrones do Woken Não tem a Demi Song do Woken E esse tipo de coisa já é um pouco mais diferente Por exemplo, o Jeff Hardy com face paint Tem o Jeff Hardy no jogo, mas não tem com face paint Então é tipo adicionar uma textura ao jogo, beleza? Então já é um outro tipo de mod, tipo um outro tipo de instalação, um pouco diferente Então não sei se eu vou acabar ensinando, trazendo pro canal também, tá? Porque a galera, a grande maioria, não se interessa muito por isso aqui no canal Se interessa em ver os mods, mas não tem muito interesse Ou não vai ser muito útil ficar vendo vídeo de meia hora, de 20 minutos e tal Mexendo com arquivos e tudo mais, tá bom? Então, pra galera que tem curiosidade de saber mais ou menos como é que funciona a instalação de mods Mais ou menos como é que funciona cada programa Esse vídeo aqui vai ser útil Então assiste aí Valeu, um grande abraço, falou, falou e eu fui! Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez um vídeo aqui que vocês pediram muito No vídeo dos mods lá Como é que eu instalo os mods nos jogos da WWE Muito complicado, não é simples como instalar no GTA V, por exemplo Que tu vai lá e substitui um carro por outro Pronto, já tem um carro tunado ou um carro de verdade, da vida real dentro do jogo Aqui no caso do WWE vai ser bem diferente Eu vou começar primeiro mostrando os programas que a gente vai usar A gente vai usar o Custom Character Tools pra instalar os personagens Vai usar o WWE 2K18+, que vai instalar o Moviset, se não me engano a entrada O Sound Editor que vai instalar a música dentro do jogo E o Data Editor, que muito provavelmente vai carregar as texturas Ou não sei exatamente Talvez o Data Editor não vai ser necessário Mas eu usei e funcionou comigo aqui Eu não sei exatamente se ele vai ser necessário Mas eu acho que vai É que eu sempre usei ele aqui, que os gringos mandaram usar e tal E daí eu usei Mas se eu não me engano eu já fiz 100 e funcionou também Mas vamos fazer com ele também Então, a gente tem aqui a pasta do mod, tá? Ah, onde é que eu baixo os mods aí e tal, 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 tal Vocês baixam aqui no Smack Talks, tá? Nesse site aqui do Smack Talks Tem aqui, eu vou deixar os dois links, tá? Dos posts Tem do ALC Legacies aqui, os mods dele Vocês descendo aqui embaixo, ó Vai ter o mod desse cara aqui pra baixar Só clicar em Download Vai ter esse do CM Punk aqui, ó Só clicar em Download Esse do Jay White, só clicar em Download Do Jeff Hardy aqui em 1998, 2003 Não sei porquê, mas não tem o Download Do Armageddon 2008 Eu já baixei e já instalei também Fiz funcionar Download, tá? No caso aqui é a textura Não é um personagem novo que você vai instalar Você vai instalar a textura que vai substituir do Jeff Hardy Aí já é um pouquinho diferente Eu esqueci de mostrar pra vocês como é que baixa O Remisterio do Royal Rumble 2018 Mas tá aqui, ó Nesse link aqui, ó Primeira página do ALC Legacies Vocês descem lá embaixo, tá? Vai ter todos os mods aqui pra baixar Desce lá embaixo E tá aqui o do Remisterio, ó Tá aqui, ó Download aqui embaixo, tá? Vocês clicam aqui E vai redirecionar pro Google Drive dele E vai tá aqui, ó Fazer Download Vai vir um arquivozinho só, tá? Vai vir um arquivozinho só Que lá na frente eu vou mostrar como é que vocês vão Instalar ele, tá? Mas primeiramente eu vou ensinar a instalar O do 2K15 primeiro, tá? Então, continua o vídeo aí Beleza, você vai ter aqui então O Remisterio do 2K15 pra baixar Você vai ter a parte 1 Você vai ter a parte 2 Você vai ter a parte 3 Eu vou baixar as 3 partes de novo Apesar de eu já ter no computador Mas eu vou baixar de novo Só pra mostrar exatamente, tá? Vamos lá Baixar cada parte dele aqui de novo Aí vai ter essa propagandinha Que vocês esperam 5 segundos e tal No outro aqui também vai ter Aí vocês clicam aqui em Fechar propaganda Tá bom? Aí vai ter aqui o O Google Drive dele com os arquivos Aí você vai aqui no outro Clique para continuar Feche isso aqui que é vírus Né? Ah, mas vai encher meu PC de vírus Não, calma Só você fechar outra página ali Porque sempre vem propaganda E propaganda normalmente Sempre tem alguma coisinha maliciosa, né? Tá aqui, ele tá carregando os arquivos aqui Remisterio parte 2 Vamos lá pro Google Drive dele Já pode fechar essa coisinha aqui também, ó Fica, ó Remisterio Moveset Entrada Que muito provavelmente deve ser esse fofo aqui Significa a entrada do cara E aqui o clique Vamos lá Clique para continuar Vamos esperar os 5 segundos ali Temos a parte 1, parte 2, parte 3 A parte 1 aqui não tá carregando Não sei por quê Vamos dar um reload Pronto, carregou E aqui, fechar propaganda Vamos lá Google Drive Parte 3 Então vocês tem esses 3 aqui Pra baixar, tá? Como é que eu faço pra baixar? Clica aqui nessa flechinha aqui, ó Fazer download Aí você já vai começar a baixar Muito provavelmente vai baixar aqui no cantinho, tá? Eu vou desativar o Eagle Jet aqui Porque vocês muito provavelmente não tem esse aplicativo do Eagle Jet Aí clica aqui, ó Download Anyway São 75 MB, tá? Tem alguns que são bem pesadinhos Aí vai baixar ali Aí você vem aqui no outro Download também Ele já vai baixar ali no canto Vamos lá Olha, tá baixando ali no canto E a parte 3 Você vai baixar também Certo? Já completou esse daqui, ó Ok Então a gente tem o Remisterio do Railroad Rumble 2018 Estamos baixando as 3 partes da entrada Move Set e tudo mais dele Certo? Esse aqui é só uma skin Esse arquivozinho aqui, ó Eu vou até clicar Eu vou até criar aqui, ó Vou deletar essa pasta aqui do meu mod do Remisterio E vou criar uma pasta nova aí E vocês fazem o mesmo, tá? Rei Stereo Mod Tá? É o que eu vou botar aqui de novo E vocês decidem o que vocês vão botar Certo? Aí terminar de fazer o download aqui Esse aqui já terminou Então já vou abrir ele Já vamos copiar essas coisinhas que tem aqui Pra dentro da pasta do Rei Vamos lá Copiou Pronto Já tá lá dentro Esse aqui também já terminou de baixar O outro ele tá baixando Que esse aqui é os moves, né? Titan Tron A música dele e tal Joga lá pra dentro de novo Ele vai pedir pra substituir Esse preview e esse re-admin, tá? Vocês botem pra substituir Pronto Fecha E agora tá terminando de baixar aqui A skin do Remisterio mesmo Do 2K15 Pronto, baixou A gente vai pegar esses 3 arquivos aqui E vamos jogar lá pra dentro Ele vai pedir pra substituir O coisa de novo Vocês substituem Pronto Você já tem o mod dentro do PC Todos os arquivos que vocês precisam aí Pra poder fazer o Remisterio funcionar, tá? Então vamos lá Aqui estão eles, ó Pack Vocês vão ter a pasta Pack E vocês vão ter a pasta Move A pasta Move Se refere ao Titan Tron E a Titan Tron do Rei Olha só Certo? Como é que eu tô conseguindo abrir esse aplicativo? Por causa do aplicativo Esse aqui, ó O Head Video Tools Vocês não vão precisar dele Pelo menos não agora Creio que pra instalar esse mod Que não vai ser necessário Tá? A pasta Pack Tem todas as coisas aqui do Rei E tal Titan Tron E outras coisas dele também E aqui tem o Movie Set dele, ó Remisterio Movie Set Remisterio Pofo E Booyaka Que é o Demi Song dele, tá? Aqui vai ter um Readmin Que é tipo um tutorialzinho Que o gringo botou aqui e tal Certo? Beleza? Então vamos lá Eu vou ensinar a instalar o Remisterio 2K15 aqui primeiro E depois eu digo aí Como é que vocês vão instalar o do 2K18 Beleza? Há uma coisinha que eu esqueci de falar Vocês veem aqui nessa pasta Pack Aqui, ó Clica duas vezes nela Clica no CH E esse aqui vocês vão renomear E deletar do underline até o 2K15 ali, ó Até o 5 Deleta, dá um Enter Faz a mesma coisa no outro, tá? Vamos lá Até o 2K15 Deleta, dá um Enter Pra ele ficar só com isso aqui, ó CH473 Pack Vocês pegam ele Dá um Ctrl C Volta aqui na pasta do Remisterio Fica aqui em cima Volta e cola ele aqui embaixo Vocês vão ter ele esse aqui, ó Beleza? Agora sim vocês vão abrir O Custom Character Tools Que é esse daqui, tá? E vocês vão vir aqui em Install Ah, primeira vez que eu tô fazendo isso Muito normalmente Pra mim Eu abri o Custom Character Tools Ele já selecionou a pasta direto da Steam, tá? Se tiver que selecionar Vocês vão até lá na pasta da Steam E seleciona o WWE Executável e tal Que ele vai pedir alguma coisa assim, tá? Então Ah, se o meu jogo é pirata Não sei se Se jogo pirata vai funcionar Dizem os gringos que não funciona Mas se você tem aí Na Steam original Pode fazer que não tem problema Vocês vêm aqui, ó CH Pack Files Clica nos três pontinhos Vamos lá na pasta do Remisterio Mods Onde é que tá ele aqui? Remisterio Vamos pegar esse daqui, ó CH473 2 Abrir Install Clicou em Install Ele vai dizer que se você quer fazer Ele vai dizer Pra mim se eu quero substituir Porque eu já tenho aquele Remisterio do Royal Rumble Eu tô substituindo aquele do Royal Rumble Por esse do 2K15, tá? Sim Pronto Ó, Done Todos os CH Pack Files foram instalados com sucesso Agora você clica de novo nos três pontinhos E você vem nesse 304 aqui pra instalar também, tá? E clica em Install Clicou? Sim Ele vai pedir pra mim substituir porque eu já tenho Pra você não vai pedir Pronto Agora você vai vir em Utilities E vai dar um ClearChunk0.arc Dá um Sim Ok Pronto Esse passo aqui a gente já fez Agora a gente vai instalar os arquivos que vem aqui, ó Por exemplo, esse arquivo do Pack Do CH não vai ser necessário, tá? Mas a gente vai pegar o do CH também, vai A gente vai pegar esses aqui Vai dar um Ctrl C E a gente vai lá na pasta da Steam agora Tá? Vou vir aqui, ó Deixa eu ver aqui Vamos pegar aqui Vamos lá, Documents Vocês vão aqui na pasta da Steam, ó Steam Vão aqui no programa x86 Steam Steam app PCPs Common WL2K18 Agora vocês vão lá Pack CH E vão colar aqui dentro Vai substituir porque eu já tenho Vocês muito provavelmente não vão ter Então não vai precisar substituir Vai ir direto, tá? Agora vocês vão voltar aqui No Pack Do mod E vai em EVT EVT copia esses dois Joga aqui no EVT, ó Pasta do EVT do 2K18 Clica Substitui No meu caso, né? De vocês não vai precisar Já abre a pasta Effects aqui, ó E vem nessa pasta Effects do mod Copia Joga aqui pra dentro Substituir porque eu já tenho Novamente, né? E a gente já vai vir aqui na pasta Pack, tá? Vamos voltar aqui na pasta Pack Do 2K18 E agora a gente vai voltar aqui na pasta Pack Do mod E vai vir em Gimmick Copia isso aqui Dá um Ctrl C Vai aqui em Gimmick E cola aqui dentro Pra mim vai pedir pra substituir Porque eu já fiz isso Pra vocês Tudo que eu tô fazendo aqui Não vai pedir pra substituir pra vocês A não ser que vocês já estejam Instalando um outro mod Do Remisteria, tá? Então vamos ver aqui Vai em Pack de novo Volta pra Pack de novo aqui Move Vamos na pasta Move aqui também SS Wall Abre no mod SS Wall Abre aqui Copia tudo que tem aqui dentro Aqui pra dentro Substituir Pronto Volta aqui no Move Vai no SS Mini Copia Volta no Move SS Mini Copia Substituir Beleza? O que a gente tá fazendo aqui É pegar os arquivos do mod E jogar pra dentro da pasta Oficial do 2K18 da Steam, tá? Eu não tô tirando de uma pasta E botando pra uma outra pasta qualquer, tá? Então todos esses arquivos aqui São originais da Steam, tá? Dos arquivos do jogo E a gente tá substituindo Botando um mod Adicionando um cara A mais no jogo, tá? Então pronto A gente já fez praticamente Tudo que tinha aqui pra fazer Ah, tem o Particle ainda Clica no Particle Copia Vamos aqui no Particle, ó Vamos voltar em Pack Vamos aqui no Particle Olha lá E cola aqui dentro Pra vocês não vai pedir pra substituir Pra mim, pede Porque eu já fiz Vamos voltar aqui na pasta 2K18 A gente já fez o que tinha que fazer aqui Remisteria mod E agora sim a gente vai Ah, instalar TitanTron Olha só A gente vem em Moves aqui no mod TitanTron Copia TitanTron do Rei Vamos aqui em Move no 2K18 TitanTron Joga aqui dentro Não vai pedir pra substituir Mas pra mim pede Porque eu já tenho Ah, vamos vir aqui em Agora em Remisteria mod E agora sim a gente já instalou Todos os arquivos dentro do jogo da WWE Do WWE 2K18 Agora a gente tem que instalar O Moveset dele E a entrada Certo? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai É... Usar o WWE 2K18+, Só que ele só abre Se você tiver o jogo aberto Tá? Então a gente vai executar O WWE 2K18 aqui da Steam Ó, ele tá preparando Pra ir a iniciar Vamos lá Vamos esperar um pouquinho Demora Às vezes demora um tempo, tá? Depois que você instala Demora um tempo nessa tela aqui Eu não sei porque Às vezes chega a demorar Um minuto Mais de um minuto Nessa tela aqui E às vezes ele vai rápido Eu acho que é por causa Que tá carregando os mod Mods, arquivos Não sei exatamente Mas já chegou a demorar Bastante tempo nessa tela aqui Pra mim E eu tive que Tipo, dar um CTRL, ALT e DELET Ali, fechar a Steam toda E relogar de novo E daí ele foi mais rápido Mas vamos ver aqui Se demorar eu faço isso Senão a gente já vai direto Vou esperar ele carregar Beleza O jogo carregou Olha só Ele já tá aqui no menu Ó Certo? A gente vai fazer o seguinte Vai minimizar ele Iniciem como modo janela Se de vocês iniciar Como modo tela cheia Vocês dão um ALT, ENTER Que muito provavelmente Ele vai ir pra modo janela Se não for pra modo janela Aí vocês tem que entrar lá No jogo de vocês E configurar ele Pra ficar em modo janela Tá? E não full screen Tá? E vocês vêm aqui Nesse W2K18+, Executem ele Dá um sim A primeira vez que vocês abrirem ele Muito provavelmente Ele vai pedir pra baixar coisa É que ele tá pedindo Pra dar um update Eu vou dar um skip Tá? Ok Ok E daí vocês vão chegar Nessa telinha aqui Ó Chegou nessa telinha aqui Vocês vão Install Pof Move Tá? Clica aqui E daí vocês vão fazer o seguinte Olha só A gente tá aqui com Hamsterio Mod Certo? Nesse Pack Number Vocês sempre vão colocar O número que aparece Primeiro aqui Ó Tá vendo? Hamsterio Move 7 473 Vocês sempre botam Esse primeiro Número aqui Tá? No caso ali é 473 473 Certo? Aí vocês clicam Nesses três Pontinhos aqui Pro Pof E vocês vão lá Na área de trabalho Onde vocês colocaram O mod de vocês Vão aqui no Hamsterio Mod E tá aqui ó Hamsterio Mod De Pof Certo? Bota abrir Aí vem aqui Nesses três pontinhos Vai lá na área de trabalho De novo Acha a pasta do mod Que vocês colocaram Os arquivos Hamsterio Move 7 Abrir Aí vocês vão dar Um inject Clica em inject Ele vai Botar os arquivos Ele vai instalar os arquivos Ó Injetado O game É pra você injetar Mais spec files Desse tipo aqui Vocês tem que reiniciar o jogo Ahn Não sei o que lá Papapapá Beleza Injetou Feito isso Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão em Option Menu E vocês vão dar um Rebuild Rebuild Death Tá Dar um Rebuild Death Aqui nele Ok Fechou Acho que não vai precisar Do Data Editor Tá Aí vocês agora Vão precisar Colocar Demesong Pra colocar Demesong Vocês vão precisar Desse programa aqui ó Que é o Sound Editor Vamos lá Colocou Abre o Sound Editor Só que aqui no W2K18 vocês Dá um Start aí Vocês entram Tá Vamos lá Depois de vocês já ter feito Um Inject lá Ou Rebuild Como eu mostrei Vocês entram no jogo de vocês E vocês vão fazer o seguinte Tá Esse vídeo aqui com certeza Vai dar mais de 10 minutos Certeza Vocês vem em Manage Tá E vocês vão estar até alterado aí Hosted E vocês vão aqui no Aiden English mesmo E vão mudar ele de Heal Pra Face Tá E vocês vão dar um Accept Aí vocês vão fazer isso de novo E mudar ele de Face pra Heal E dar um Accept de novo Sempre Tem que fazer isso aqui ó Heal Accept Por que tem que fazer isso? Pra ficar salvo Pro jogo dar um Save E ficar salvo com o Remisterio lá Pra você não ter que ficar Reinstalando ele tudo de novo Tá Beleza Tá aqui o jogo Agora a gente vai fazer o seguinte Vocês podem fechar o jogo tá Eu vou fechar ele aqui Vocês vão vir aqui ó File No caso do Remisterio Vai tá aqui ó Readmin Aqui embaixo Vai dizer onde é que vocês Tem que instalar a música dele ó Ó Vocês vão precisar Injetar o arquivo Sobre o Clockwork 3 Na pasta Misc Music 2 Ah como é que eu vou achar isso? Vocês vêm aqui no Sound File Open Procura aqui o Misc Sound Muito provavelmente já vai abrir direto Nessa pasta aqui do Sound W2T18 Tá Se abrir nessa pasta aqui Vocês vêm na pasta Sound Tá Aí vocês vão achar esse programa aqui ó Misc Music 2 né Eu acho que ele falou ali Abrir E daí tá aqui ó O meu já tá instalado Mas eu vou mostrar como é que é instalado pra vocês Tá aqui ó Clockdown 3 Vocês clicam com o direito nele Import E agora vocês vão procurar A demissão do Remisterio Que tá lá na pasta de vocês Do Remisterio Mod Remisterio Mod Booyaka Clockdown 3 Abrir Ele vai instalar Por cima dessa música do Clockdown 3 E vocês podem até dar um play ó Vamos ver Já tá dentro do jogo a música Stop Pronto Feito isso Já pode fechar Fecha isso aqui Fecha isso aqui Mod tá instalado Só curtir e se divertir agora Agora a gente vai lá Mostrar que realmente tá funcionando E é o Remisterio 2K15 Tá Vamos botar aqui pra iniciar o jogo Muito provavelmente O meu jogo vai demorar um ano pra iniciar Porque eu fechei ele do nada Né Quem conhece Steam sabe que Quando você fecha um jogo do nada Sem sei lá Dar um save e tal Pra você poder abrir ele de novo Vou ter que esperar um tempo Porque Steam tá salvando os arquivos Na nuvem e tal E blá 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 Eu volto quando o jogo abrir de novo Tá Mas se demorar muito Pra iniciar o jogo de vocês Ficar ali naquela telinha da Steam Ali e tal Porque sempre demora Às vezes quando eu fecho o jogo do nada Vocês dão o Ctrl Shift Ctrl Shift Esc E fecha tudo que tiver da Steam Tá Fecha 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 isso aqui também Ó Fecha tudo que tiver da Steam aí Em aberto Beleza Fechou ali O que mais que tem da Steam aqui Steam Helper Beleza Tudo que tiver da Steam aqui Manda palma Ó Beleza Fechou a Steam Completamente Clica no 2K18 de novo E ele vai pedir pra Logar de novo na tua conta Tá Porque você fechou obviamente O aplicativo da Steam Vamos lá Porque daí assim O jogo já vai É Abrir mais rápido Tá Muito provavelmente Eu vou botar uma coisa aí Pra ocultar o meu nome de usar E tal Né Vamos lá Cliquei em Enter aqui Agora assim o 2K18 Já vai abrir direto Né Porque ele ignorou Aquele negócio de salvar na nuvem Que demora um monte da Steam E Vamos lá Se demorar nessa tela aqui Você já sabe Ó Pronto Já foi rápido Pra mim já foi rápido Beleza Ótimo Pra mim Abri antes o jogo ali Demorou um ano Eu tive que reiniciar ele Dessa vez já foi rápido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar um Enter aqui Vamos ficar dando um Enter Pra chegar lá no menu De uma vez E mostrar pra vocês Que tá rodando de boa Vocês não podem editar mods Tá Vocês não podem ir lá E querer mudar a cor da roupa Do cara Porque o jogo vai crachear Vocês não podem Deixa eu ver o que mais É Alterar a entrada Não tentem alterar a entrada Dos caras modificados Porque senão Vocês vão perder O mod de entrada dele Tá Então não tentem alterar a entrada Não tente mexer em nada No mod Só joga com o mod Tá Vamos lá Play Vou botar aqui o jogo Que ainda tá se carregando Todo Normal Vamos lá Primary Já vai aparecer aqui o hamster Quer ver Rei 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 Hamster Já tá aqui Beleza Vou botar contra qualquer um aqui AJ Styles mesmo Vamos botar a entrada On aqui Como é que eu boto a entrada On Page up Beleza E vamos alterar essa arena aqui Que eu não gosto dessa Wrestlemania Aqui Vamos botar na Deixa eu ver Vamos botar aqui na arena Do Wrestlemania 33 Pode ser Vamos botar dia mesmo E Dá um accept Bora lá ver Se ele tá Entrando normal Se travar nessa tela aqui Galera de loading É porque vocês fizeram Alguma coisa errada Se vocês se travar nessa tela E ficar só naquele load E não sair nunca É porque vocês fizeram Alguma coisa errada Segue exatamente O espaço que eu fiz Que não vai ter erro Não vai ter erro mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está carregando Não vou dar corte aqui Vamos ver Está aí Deme Song Tocando Titan Tron É a entrada E vamos ver se é o Remisterio do Royal Rumble 2K18 Né 2018 Ou se é o Remisterio 2K15 Está aí Remisterio 2K15 Desinstalado Perfeitamente Certo Ó A entrada dele Deme Song Que vocês estão ouvindo Titan Tron Tudo bonitinho Tudo funcionando Como tem que ser Ah eu instalei o mod Ele funcionou Mas veio sem entrada Saca? Tipo Quando eu boto pra entrar Não aparece a entrada do Remisterio Já vai direto pro Pro Ring Isso acontece porque vocês não deram o Rebuild Death Que eu mostrei lá naquele programinha Entendeu? Vocês tem que fazer aquele Rebuild Death lá Que eu mostrei Porque senão A entrada não vai ser carregada pelos arquivos do jogo Tá? Tem que fazer aquilo lá Tá? Então o Remisterio 2K15 Instalado Bonitinho Pro CM Punk e outros caras É praticamente a mesma coisa Tá? Vamos lá Passar a entrada do Rei Skip Sane Vou dar até uma jogadinha aqui com ele Tá? Está aqui no teclado Não botei pra jogar com controle Pular a entrada do AJ Styles Vamos só fazer um movezinho aqui Só pra mostrar que está rodando Pessoal Vocês estão vendo que está até em modo janela Tá? Olha lá Beleza Estou aqui controlando Vamos fazer um Boa! Isso já faz isso aqui Ó Remisterio vai fazer um Mussault Mussault Tauntzinha Tudo funcionando perfeitamente Beleza? Então tá aí Tutorial de como instalar Ah Rodrigo é muita coisa Meu Deus do céu É complicado Eu demorei uma cara Pra conseguir fazer isso aqui funcionar Com certeza vocês mesmo com esse tutorial aqui Pode ter alguma dificuldade Tá? Ah Eu vou mostrar agora como instalar O Remisterio do Do Royal Rumble 2018 Tá? Pra vocês instalarem ele Fecha o jogo De novo Tem que fechar o jogo Tá? Abre o Custom Character Tools Beleza? Sim Ah Eu recomendo antes de vocês instalarem Esse 2018 Aqui do Royal Rumble 2018 Fazer todo o instalamento Daquele do 2K15 primeiro Tá? Porque aí vocês já vão ter a entrada Vocês já vão ter o Moveset E tudo mais Isso aqui é só uma skin Então se vocês quiserem instalar Só isso aqui Vocês não vão ter entrada Não vão ter nada Tá? Então vamos fazer o seguinte aqui Tá aqui a pasta do Remisterio Vamos abrir ela de novo Vamos fazer o seguinte Aqui a gente vai fazer Renomear esse arquivo aqui Tá? Olha só Deixa eu explicar mais detalhadamente Vocês vão pegar esse arquivinho aqui Que é aquele do Pack Do Royal Rumble e tal Que vai vir com esse nome aqui Vocês vão dar um Ctrl-C nele Vão dar um Ctrl-V Ele vai ser copiado Copiou? Tá aqui os dois arquivos Vocês vão pegar Renomear ele Tá? Vão vir aqui Deletar tudo isso aqui Dá um Enter Como a gente fez lá no outro Deleta tudo isso aqui E dá um Enter Só que Pera aí Antes de dar um Enter Vocês vão pegar esse 302 E vão mudar pra 4 aqui no final Tá? Então os dois arquivos Vão ficar assim ó CH47302 CH47304 Esses aqui São os dois arquivos Que vocês vão precisar Ah, mas ele vem um arquivo só Eu sei que ele vem um arquivo só Vocês vão duplicar ele Só vão mudar o 302 Pra 4 aqui no final Tá? Espero que vocês tenham entendido bem Aí vocês vão vir aqui Install Tá? Aqui ó Clica aqui em Install CH Vem aqui Vem na área de trabalho Vamos pegar esses arquivos aqui Que estão aqui na área de trabalho 302 Abrir Install Sim Ele vai pedir pra substituir o do 2K15 Substituiu Clica aqui de novo Vem aqui na área de trabalho de novo Pera aí Área de trabalho 304 Abrir Install Sim Sim pra substituir Pronto Vem aqui Utilites Nunca esquece de fazer isso aqui Utilites Chunk Dá um sim Ok Pronto 2K18 Lá o Rare Rumble 2018 Já está instalado o Remaster Tá? Muito provavelmente Vocês vão fazer o seguinte Vão abrir o jogo Vamos lá Acho que não vai precisar fazer o Reboid Death Tá? Eu acho que não vai precisar Fazer o Reboid Death Ali Mas se a gente entrar lá E entrar Aparecer a entrada O Remastered 2018 Mas chegar dentro do ring Aparecer o 2K15 É porque vocês tem que fazer o Reboid Death Tá? Mas se não Eu acho que não vai precisar Então nessa tela aqui Pode demorar De novo Um monte Eu vou esperar Até o jogo ir Né? Então quando o jogo ir E abrir Eu mostro pra vocês lá Bonitinho o Remastered Aparecendo o Dura Rumble 2018 Beleza Demorou aí Uns 3 minutos Depois de eu ter que reiniciar o jogo Como eu mostrei pra vocês antes Mas foi aqui Um pouco mais rápido Pelo menos, né? Vamos fazer aquela mesma coisa Tá? Entrar no menu Vai ali no No rosto Ele edita Muda o Aiden English Pra Hell Salva Muda o Aiden English É dizer Pra Face Depois muda ele pra Hell De novo E salva, tá? Que é pro jogo Dar um autosave ali E ficar com os arquivos do rei Né? No caso Esse novo rei modificado Tem gringo Que diz que isso não é necessário Mas eu faço só pra garantir Né? Então eu vou fazer aqui Pra garantir também Vem Manager Hoster Pega o Aiden English aqui De Hell Pra Face Accept Vai salvar ali Tem aquele negocinho ali Do 2K18 Que tá salvando Vamos fazer mais uma vez Aqui pra garantir Muda pra Hell Save E agora eu vou mostrar pra vocês Que o Remisterio Tá entrando Com o Atire Do Royal Rumble 2018 Tudo bonitinho Tudo certinho Tá? Vamo lá Vem aqui Primari Remisterio Cadê o Rei? Cadê o Rei? Rey Mysterio Primari Vamo botar com o Tire Vamo botar com o Tire AJ Styles de novo Vamo botar aqui na WrestleMania 33 Como a gente mostrou antes Né? Pra nego não dizer que Sei lá Que eu mudei alguma coisa Que eu Sei lá Vamo botar D aqui Entrance Off E Ah não Entrei em Stone Tem que mostrar a entrada Vamo lá Carregando Esse vídeo aqui vai ter alguns cortes Porque eu quero resumir ele um pouco E quero deixar ele mais direto Não que eu vou dar um corte E eu vou fazer funcionar Mas eu tô ensinando de um jeito errado Ou sei lá Tô dando um corte pra Saca? Pra mentir Que sobra alguma coisa Não Não tem isso Os cortes nesse vídeo aqui São só pra Deixar o jogo O O tutorial um pouco mais dinâmico Tá? Pra não ficar enrolando tanto Vamo lá Tá aí a entrada Ó Titan Tron Demi Song tocando Certo? Entrada Vamo ver se ele vai entrar com o Royal Rumble 2018 Aí está então Rei Mistério Royal Rumble 2018 Espero que vocês tenham gostado desse tutorial Pra instalar o CM Punk E outros caras É praticamente a mesma coisa Vocês vão ter todos aqueles arquivos De PEC De CH De EVT De Titan Tron Vocês só tem que fazer o que eu fiz E baixar os programas que eu baixei E instalar isso tudo bonitinho Certinho, tá? E leia o README Se vem com o README No mod Dá uma lida E dá uma olhada Onde é que você tem que instalar a música Né? Com aquele programinha lá do Sound Editor Que não tem erro, mano A Rodrigo faz um tutorial De como instalar o CM Punk Não vou fazer porque é praticamente a mesma coisa Tá? É exatamente a mesma coisa E eu também ainda tenho que gravar o mod Aqui pra vocês Na verdade eu já gravei Mas eu tenho que soltar o vídeo ainda E se eu já mostrar ele Antes de soltar o vídeo A galera já vai, né? Tá, então o hamster É a entrada Vamo ver se dentro do ring Ele também vai estar com essa tie Vai, olha aí, ó Certo? Então É aqueles programas que vocês precisam W2K18+, Deixa eu ver aqui O Sound Editor 2018 E Olha só Já vem com o Moveset Tauntzinha Certo? Tudo bonitinho Então é isso aí, galera Vou dar um Alt F4 aqui Vocês vão precisar disso aqui Como eu disse Custom Character 2018 W2K18+, Sound Editor 2018 Pra botar a música Pra botar o Moveset Entrada E pra instalar o cara Esses três programas aqui O Data Editor não foi necessário Como eu achei que não seria Não foi necessário mesmo O Data Editor Ele é tipo um hack Pro jogo Se eu quiser deixar o meu cara Com um Finisher Infinito Eu posso deixar ele com um Finisher Infinito Se eu quiser editar O Overall de algum cara Sem ter que pagar DLC Pra poder fazer isso Eu posso vir aqui E editar o Overall do cara Saca? Mexer na altura do cara Mexer no tamanho da cabeça dele Então o Data Editor Ele altera um monte de coisa no jogo Então não foi necessário Então é isso aí Basicamente, galera Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Pra instalar o CM Punk É exatamente A mesma coisa Exatamente a mesma coisa Só que o CM Punk do ACN Aqui, ó Tá aqui o link dele Os três links e tal Ele não vai vir com essa camisa branca Eu vou deixar o link Na descrição Dos arquivos que vem com ele Com essa camisa branca Porque o CM Punk Que ele botou aqui É aquele antigo Da barba estilo Wolverine O cabelo um pouco maior E tal, tá? Mas a instalação É praticamente exatamente A mesma Eu não vou ficar fazendo Um vídeo de tutorial De como instalar cada um Porque senão vai dar Uma porrada de vídeo aí, cara Mas a essência É praticamente a mesma Instala cada arquivo Na sua pasta Usa os programas Que eu falei ali Vai pauseando o vídeo Do estilo do Remaster E vai tentando fazer Exatamente a mesma coisa aí Com o cara Que tu tá sentando Instalar, tá? Então é isso aí Espero que vocês tenham entendido Eu não tenho culpa Se der crash no jogo de vocês Ou se vocês fizeram Alguma coisa errada É difícil mesmo Instalar mod É complicado Eu fiquei mais de cinco horas Só tentando, tentando, tentando Então eu não tenho culpa De ah, tu ensinou errado Ah, o meu jogo não funciona Ah, vou dar dislike É complicado É complicado sim Eu praticamente já cheguei À beira da exaustão E desisti De tentar instalar mod Até que realmente eu consegui, tá? Vai dar perseverança De cada um Vai de quanto cada um Realmente quer E busca tentar Conseguir instalar, tá? Mesmo acontecendo erro Mesmo dar exaustão E tal É assim como eu Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do tutorialzinho Vou ficando por aqui Um grande abraço Falei eu Fui Falei eu 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 Falei eu